Olá, meus queridos, como vão vocês? Estão aí, acabei de comprar meus ingressos para poder ver o Pou Macaco. Na verdade, um ingresso. Eu comprei para ver o show no Allianz, lá em São Paulo, né? E eu vou tecer alguns comentários sobre essa perspectiva de vê-lo mais uma vez, pela milésima vez, né? Porque teve muito bitomaníaco um problema, né? Para poder comprar, relutante em comprar. E a gente vai falar sobre isso aí. Se vale a pena ir no show do Pou Macaco, né? Mais uma vez. Meu nome é João Amor, essa aqui é a Beatles. Vamos lá. Olá, meus queridos. O que foi que aconteceu? Antes de acontecer alguma coisa, eu estou muito feliz, né? Dia 12 de julho agora. E eu vou a... Eu vou a São Paulo, né? E vou voltar depois lá no show do Pou em outubro, né? Mas eu vou agora para poder fazer o lançamento do livro O Beetle Hill Touch, do George Harrison, o livro do Philip Norman. Eu estarei na livraria Travessa, em Pinheiros. E as 100 primeiras pessoas que chegarem, elas vão ganhar kit lá da editora Belas Letras, uma bolsinha cheia de produtos do George Harrison, né, cara? Pô, muita coisa muito bacana. Você vai poder pegar lá, vai pegar um bóton, vai ter uma sacolinha, vai ter um chifre para você dar no seu namorado ou na sua namorada. De brincadeira. Mas vai ser muito legal e eu espero encontrar o povo que eu encontrei ano passado, em agosto, lá na Galeria do Rock, né? Em São Paulo eu fiz diversas amizades e é sempre um prazer em voltar. Mas vamos falar do show, né? Aí, quando for outubro, eu vou voltar, né? E aí veio aquele problema, né? Vale a pena ver o Paul McCartney mais uma vez? Meus queridos, claro que vale, né? E a maioria dos meus amigos que estão indo, né? Pessoas que eu tenho contato, que eu tenho intimidade, eles estão indo pela milésima vez, né? E todos eles vieram perguntar, Ivan, você vai? Porque ontem houve aí um... Apareceu um link no WhatsApp, então um montão de coisa eu acabei, não... Não tive tempo ontem para comprar, né? Eu estava esperando que seria hoje, oficialmente seria hoje, amanhã que é hoje eu compro, né? Mas aí muita gente comprou, deu um problemão, depois a compra dessas pessoas foi cancelada. Mas quem que comprou, né? Quem comprou foi Beatle Maníaco pra caramba, né? Pessoal que não consegue esperar. E eu tenho um tremendo respeito e consideração pra esse povo, porque esse povo que compra logo de cara é o povo que realmente é muito apaixonado pelo Paul, né, cara? É muito apaixonado pelos Beatles e tudo mais. Então eu fiquei até um... De certa forma, preocupado com essa galera aí. Mas aí hoje... Foi tudo cancelado ontem, hoje as pessoas puderam... É... Comprar lá, né? No site do Eventim, se não me engano, né? E tal. Mas aí o problema é o seguinte, meus queridos, porra, o show que eu vou vai cair, se não me engano, numa terça-feira, né? Bom, eu sou dono do meu próprio nariz, né? Eu sou meu próprio chefe, né? Então eu posso, né? Apesar de ser extremamente irresponsável eu sair daqui numa segunda-feira pra poder assistir um show que eu já vi mil vezes e muito provavelmente vai ser o mesmo show que a gente assistiu ano passado, né? E... Lógico, tem a volta, né? Pra quem mora aí em São Paulo ou mora lá em Florianópolis, onde serão os shows, ótimo, né? Você sai da sua casa e vai. Mas pra gente que vai viajar até São Paulo, é pedrada, né? Muita gente vai deixar de trabalhar, o que vai ter de atestado médico rolando nesse Brasil de Beatles maníaco, né? Mas o pessoal quer ir, o pessoal tem muita vontade de ir e isso eu acho muito legal, né? Agora, em relação aos set-list do Paul, eu poderia dar uma mudadinha, né? O ano passado eu assisti três shows do Paul. Eu fui dois em Belo Horizonte e fui um no Maracanã, né? O primeiro de Belo Horizonte eu comprei, né? Eu fui lá, falei com a minha esposa, falei assim, não, vão comprar porque eu vou, eu tenho Beatles, desculpa, vai ser legal, eu vou encontrar várias pessoas lá que é meu público e tal, então eu fui, né? Mas eu acabei ganhando o ingresso do dia seguinte, né? Houve mais um show na Arena MRV, né? No dia seguinte, o que foi bem cansativo, né? O segundo show eu assisti assim, eu já tava, né? Eu já tava mais ficando em pé. Então eu decidi, eu fiz um vídeo sobre isso, eu decidi sair andando, eu tava com um bracelete de imprensa, né? Então eu conheci algumas pessoas ali da produção, falei, pô, vocês sabem pra eu poder ver o show por outros ângulos, né? E tal, então aí eu fui passeando por todo ali o estádio, vendo o show, vendo a reação das pessoas, né? E tal, e aí eu contei pra vocês, eu vi muita gente ali, quando o povo acabou rediudo, o pessoal foi embora, eu falei, que isso, né? Mas aquele desespero de sair ali, pegar ônibus, pegar Uber, pegar o próprio carro pra poder voltar pra casa, né? Então, né? Isso pra um bitomaníaco é o fim, né? A gente fica até o final do final, né, cara? Quando os caras começam a varrer lá o campo, igual foi no caso do Maracanã, a gente ainda tava lá batendo papo, se divertindo, tomando uma última água, né? Abraçando um amigo de outro estado, de outra cidade, que a gente só conhece pelo WhatsApp, né? Então, eu acredito que isso aconteceu comigo, mas isso deve ter acontecido com diversas pessoas, né? Mas o show do Maracanã e os dois shows do... do... de Belo Horizonte foram iguais, né? O mesmo sete listas, mudou uma coisinha ou outra, né? Tem os shows em São Paulo também e tal. Então isso, e teve o de Brasília, sem esquecer, né? Então isso me deu uma desanimada, eu falei assim, cara, será que eu preciso ir no show do Paul McCartney novamente? Bom, o show do Paul McCartney, a gente já podia mudar o nome, né? Vai ser Annual McCartney Event, né? E featuring Paul McCartney. Seria o evento anual do Paul McCartney apresentando Paul McCartney. É como se a gente tivesse uma grande feira Beatle, onde o povo viesse todo ano, né? Não é bem assim não, meus queridos. O homem fez 82 anos, né? E a gente não sabe mais quanto tempo a gente vai ter. Então eu acho que qualquer oportunidade de ir lá e vê-lo é bacana. Os ingressos são caros, mas também não são tão caros como eu imaginava, né? Eu comprei pra pista prêmio, pista prime e tal, e eu vou só em São Paulo, um show só. É muito provável, né? Porque o Zoom era de que teria mais um show em São Paulo, talvez dia 16. Vai depender das vendas. Se vender tudo, logo, um aí é capaz deles abrirem. Mas eu não tenho certeza nenhuma disso, porque a gente sabe que vai ter um show em Florianópolis. O povo todo me escreve com raiva. Foi, Juvão, Nordeste, foi esquecido, que não sei o quê. Porque, é, foi. Realmente foi, né? Mas há também a questão de que, quando eles fazem... Eu fiz um estudo, procurei saber como é que é trazer o show do Paul McCartney. Tem que ter um agente local, um promotor local, que esteja interessado em trazer um Paul. E, aparentemente, não teve, né? Então não dá pra ficar culpando ou o Paul McCartney, que ele não quer tocar em Recife, em Florianópolis, em Salvador e tudo mais. Ele não deve tocar no Rio e também não deve tocar em Belo Horizonte, né, cara? E muito menos em Porto Alegre, muito por causa da situação que tá lá, né? Então aí foi esse show em Florianópolis, que dá pro pessoal do Sul gastar uma graninha. Quem é fã mesmo, Bito Manico pra caramba, e tem uma graninha, vale o investimento. Se você nunca viu o Paul McCartney, pô, vai. Vai porque é maravilhoso, o show é lindo e tal. E aí, em relação ao set list, meus queridos, é lógico que vai ter músicas que a gente já ouviu um milhão de vezes, né? Não dá pra faltar. O Paul mesmo já falou, tem música que, mesmo que ele não queira tocar, ele tem que tocar Live and Let I, Band on the Run, Jet, Hey Jude, Let It Be. Isso ele vai tocar. Ele vai tocar uma musiquinha ou outra ali pra galera que é mais fanática, né? Como nós, né? E eu não ligo, eu escuto aquele set list de novo. Eu só gostaria de assistir novamente, né? Mas tem esse lance do show ser no meio da semana aí em São Paulo. Isso meio que quebrou a perna de muito Bito Manico. Muita gente vai, mas muita gente também vai deixar de... Ficou ruim e tal. Como é que você vai convencer a patroa? Eu mesmo aqui, eu tive que falar com a minha esposa. Eu falei assim, pô, meu amor, show aí e tal, quero ir. Eu falei, mas você já foi nesse show mil vezes? Você vai querer ir de novo? Eu falei, meu amor, pô, já tá velhinho, né, cara, e tal. E, pô, né? Você chama Michele, pô. É o cara que fez uma música com teu nome. A minha esposa falou, não vem com esse papo de Michele, não. E também não vem com esse papo de que é a última vez, não. Porque toda vez que você fala que é a última vez, você tem que ver, né? E nunca é a última vez, né? Porque realmente foi uma surpresa. Não faz nenhum ano que a gente viu o Paul aqui, né? Então é meio, né? Mas eu ainda bato nessa tecla de que pode ser a última... A gente nunca sabe qual vai ser a última oportunidade, né? Mas com 82 anos... Ah, meus queridos, eu não imagino muito o Paul fazendo muitas turnês, não. Então, ele vai fazer a América Latina aqui, né? Ele vai fazer Mexico City e depois ele vai tocar também em Lima. Tem Motivideu, tem Santiago, tem Buenos Aires, tem os dois... Por enquanto, os dois shows aqui no Brasil, né? E ele já colocou lá no perfil dele, lá o show dele em Paris, né? E também uma turnê ali pelo Reino Unido, né? Então, vai estar ocupado. A gente nunca sabe qual é a turnê final, né? E tal, mas como que tá o Paul MacArthur com 82 anos, né, meus queridos? É o que eu falo, é... Com mais barriga e com menos bundas, né? Que a gente fala aqui em Minas, né? Mas que bunda de quem? A bunda é a nossa, né, meus queridos? Porque eu acredito que, pelo menos... Eu sempre falo isso, uma cadeira, uma cueca, um par de meios, um sapato do Paul MacArthur, ele deve ter comprado com o meu dinheiro ao longo desses anos, tudo que eu gastei, né? Mas tem muita gente reclamando, eu sei. Tem um grande amigo meu, o Lucas. Eu não vou falar sobre o nome dele, mas ele sabe muito bem o que ele é, né, cara? O Lucas, ele tá com problema. Ele comprou casa nova, tá em reforma a casa, né? E aí, como convencer a esposa, né? Porque ele foi em dois ou três shows ano passado, né? Como convencer a esposa de que... É... Né, porra, tem que comprar azulejo, comprar não sei o que lá. Tem a prótese peniana que ele colocou, né? Sacanagem, Lucas. Pô, tem um montão de coisa ali e fica difícil, né? Fica difícil, mas eu ainda acho que vale a pena. É o grande show de nossas vidas, é o momento nosso, né? No início dos anos 90, criou-se esse contexto de tribos, né? É a nossa tribo, né? A tribo de Beaton, Maníacos, de MacArthur e Maníacos que vão lá, né? Mas eu também fico pensando também nos adolescentes, né? Como convencer seu pai e sua mãe a comprar de novo o show do Paul MacArthur, né? Fogo, né? Guarda a mesada. Não sai, não, né? Mas eu também, eu gastei umas coisinhas. Eu comprei um toca-disco novo, eu comprei mais três Falcons, né? Que eu coleciono e tudo bem. Uns bonequinhos de Star Wars, alguns compactos antigos do Odeon. Mas tudo gasta dinheiro, né? Então eu conversei a minha esposa lá, foi meio difícil, mas era no fim. Eu falei com ela, pode ser a última vez que eu vou ver com ela. De boa, vai a merda. E quem não for, relaxa, não fazer o quê, né? A gente imagina os problemas que as pessoas têm, mas quem for tem certeza que vai se divertir muito e não vai se arrepender. Um grande abraço pra vocês, se inscreve aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho